Salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Chegou o momento aqui de um vídeo de retrospectiva, mas não é do ano, é do dia. 24 horas de todo esse dia 8 de setembro que já tivemos, nesta quarta-feira, sobre o Rafael, de toda a chegada dele, tudo o que aconteceu, tudo o que rolou, todas as publicações, todo o envolvimento, toda a repercussão, beleza? Vamos trocar essa ideia, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, e isso é quase que uma espécie de TBT do Brown, mas é do TBT do que aconteceu ontem, enfim. Já baixou no futebol, rapaziada? Melhor aplicativo possível para você ter na palma da sua mão, saber tudo do mundo do futebol, assistir jogos de graça das melhores ligas dos campeonatos europeus, certo? Além disso, você fica super informado, a gente sabe que na correria, no trabalho, a gente trabalha muito, a gente tem muita coisa para fazer, a gente não consegue ver todos os jogos, e a gente gostaria de acompanhar muito mais o futebol do jeito que a gente gosta, que a gente ama, e infelizmente, às vezes, não é possível. Então você vai lá, acorda, clica no seu aplicativo, vai lá e vê todos os campeonatos que você gosta das suas ligas favoritas, jogadores preferidos, os campeonatos favoritos, e aí você vai ter todos os jogos lá, Libertadores Série A, Série B, Campeonato Inglês, Campeonato Alemão, vai ter todos os jogos e todas as informações com tempo real, notificação de gol, notificação de pênalti, cartão amarelo, vermelho, então não perde tempo, é de graça, tudo isso que eu estou falando aqui é de graça. Então o futebol link está aqui na descrição, fechou? Vamos lá, rapaziada. Agora eu vou, já de cara, vou publicar aqui o vídeo. Antes de mais nada, o Botafogo começou, tudo começou às 9 da manhã, né família? 9 da manhã o Rafael fez mais uma brincadeira, estou procurando a camisa 7, alguém sabe onde é que está, tudo mais, e aí tivemos o furo de reportagem por parte do Globo Esporte, do GE.globo, dizendo que o Rafael seria o novo jogador do Botafogo e que parte das luvas, metade das luvas, né, que vão ser concedidas ao jogador e ao seu staff foram pagas com colaboração do Felipe Neto e do Marcelo Adnet. Mas sobre essas informações, sobre isso e tudo mais, a gente faz um vídeo à parte. E aí depois, cara, ali por volta das duas, três horas da tarde, tivemos o anúncio oficial, o vídeo oficial que eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada agora. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quando eu era moleque lá em Petrópolis, eu nem imaginava onde meus sonhos podiam chegar. E chegaram longe, irmão. Saí muito novo do Brasil e fui titulado em um dos maiores clubes do mundo. Joguei em grandes clubes da Europa, dividi campo com muita gente braba. Realizei o sonho de vestir amarelinha. Olha aí, mais um sonho. Mas está faltando um, talvez o maior de todos. E agora chegou a hora de fazer isso junto com vocês. Quando o clube falou que quem era camisa 7 jogava junto com o time, eles não estavam brincando. Chegou a hora de vestir a mais tradicional e colocar de vez a torcida dentro de campo. Seja você também um camisa 7 e vamos juntos tornar esse sonho realidade. Bora, galera. E o mais legal disso tudo, rapaziada, é o quanto essa contratação tem a ver com o sócio torcedor camisa 7, né, cara? Porque qual é a pegada do sócio torcedor camisa 7? Inclusive está aqui na descrição para você, se você quiser virar sócio do Botafogo, né, para você ajudar, para você dar essa resposta. Não é nem ajudar você ter esse retorno técnico em termos de produto. O Botafogo está muito mais organizado, rapaziada, fora de campo. Dentro de campo pode melhorar, mas fora de campo o Botafogo está mais organizado. Dá uma olhada aqui embaixo, né, cara? Dá uma olhada no camisa 7, faz o seu plano. E o negócio é o seguinte, cara, o camisa 7 nada mais é que um plano, né, que ele é associar a camisa 7, que é a mais importante da história do Botafogo, pelos ídolos, por tudo que ela representa, e a mais presente nas arquibancadas, né? O número 7 é o mais presente nas arquibancadas, nas costas dos torcedores. E o Rafael é um torcedor camisa 7 da arquibancada, que é um jogador profissional e que agora, pela primeira vez, vai poder ser o camisa 7 dentro do campo. Então tem tudo a ver, sabe, rapaziada? E aí, a gente teve as reações, né, o Marcelo Adnet, super feliz. O Adnet foi um pouco mais, né, na pegada, vai good vibes, né, vamos colocar assim. E o Felipe Neto já chegou com o pé na porta, deu uma indireta nos irmãos Moreira Salles, né, dizendo que cada um ajuda como pode, beijo nos irmãos, né, e ainda disse o seguinte, né, eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre isso, né, ele deu um recado para a torcedora do Botafogo, dizendo que ele só vai cobrar a devolução do valor emprestado se o Botafogo voltar, né, a ter uma organização mínima financeira, se o Botafogo se transformar numa SA e se o clube respirar financeiramente, né. Caso o Botafogo continue nessa situação, ele não vai cobrar de volta esse valor. Essas foram as palavras do Felipe Neto, você pode gostar dele ou não, irmão. Então, atitude absolutamente respeitável e louvável. E aí, cara, o que acontece? Outros jogadores já começaram também a se manifestar, né, outros jogadores, outras frentes, né, por exemplo, a imprensa inglesa repercutiu, né, tivemos alguns veículos e alguns jornalistas ingleses, né, até publicando, putz, que bacana, cara, porque os torcedores do Manchester United têm muito carinho pelo Rafael, né, um jogador que era um xodó da torcida, ele era um 12º jogador do Alex Ferguson, era um coringa, né, cara, jogava como meia-direita, jogava como lateral-direito, jogava como ala, né, um cara que se dava muito bem, um cara que se doava, dava sangue, isso, várias páginas do Manchester United publicaram hoje, qual é a maior lembrança que você tem do Rafael, ele tá voltando pro futebol brasileiro, né, e aí muitos falavam que era um golaço que ele meteu lá no jogo, teve um cruzamento absurdo com um gol do Rooney, teve vários clássicos aí que foram jogados contra o Liverpool, né, contra outras equipes, né, que ele ia pra cima dos caras, botava o dedo na cara do Tevez lá no jogo contra o City e o pau quebrava, então a lembrança do torcedor do Manchester United foi muito importante, né, cara, e de alguns ex-companheiros também, né, e algumas pessoas queridas também, por exemplo, Bruno Guimarães com quem ele jogou no Lyon, falou, pô, seja feliz, irmão, tal, um cara muito querido, Rio Ferdinand, né, ex-zagueiro do Manchester United, não precisa ficar falando quem é o Rio Ferdinand, né, rapaziada, um absurdo de zagueiro, um dos melhores, na minha opinião, da história do futebol, falando que tá muito feliz, né, em ver o Rafael feliz, né, e uma coisa que é muito legal, né, cara, também foi a publicação, por exemplo, do Amoroso, prestando apoio, do Lucas Leiva, prestando apoio, falando, pô, cara, seja feliz, né, que bom que você tá feliz, o Neilton, né, foi outro que ficou muito feliz, falou, pô, que maneiro que você tá jogando no Botafogo, e o que eu mais achei bacana foi o André Lima, rapaziada, o André Lima eu achei muito legal, porque é uma situação parecida, parecida nos termos de, porra, é o meu clube de coração, é o clube que eu ia ver na arquibancada, que eu sempre cresci amando, né, e eu vou ter, só que são casos completamente diferentes, porque o Rafael tá voltando depois de toda uma carreira vitoriosa na Europa. O André Lima, ele teve a chance da vida jogando pelo Botafogo, né, cara, que ele tava no Madureira, tudo mais, definhou, foi pro Madureira, e aí no Madureira, do Madureira ele foi pro Botafogo, e do Botafogo ele teve a chance da vida dele, e aproveitou muito bem, né, então, o André Lima dizendo, né, cara, pô, eu fico, a sensação que você, Rafael, tá sentindo, eu senti lá em 2007, disse o André Lima que tem duas passagens pelo Botafogo, o André Lima é Botafogo pra caralho, rapaziada, desculpa o palavrão, mas o André Lima é muito Botafogo. Teve diálogo entre o Chay e o Rafael também, o Chay dizendo que, pô, recebeu uma mensagem que o torcedor do Botafogo ficaria feliz, que o DDD era diferente, o Rafael respondendo, né, que tinha sido ele, isso tudo é muito legal também. Pra finalizar, uma situação que não tem nada a ver com o Rafael, mas que viralizou um absurdo, né, cara, veio a calhar, a partir desse momento tudo começou a dar certo, né, cara, tem um sujeito, né, cara, um moleque prodígio aí da internet, que ele se batiza lá no TikTok como 021 gordinho, né, e aí ele publicou, pô, fiz uma dança aqui do nada mesmo, a dança explodiu num nível, deve ter mais de 3 milhões de visualizações lá no TikTok, né, e olha que eu tô grande lá no TikTok, cara, em VG, as visualizações dele, eu tenho, tô com 440 mil seguidores, se eu não me engano, no TikTok, e cara, dá uma olhada na dancinha que todo mundo reproduziu, todo mundo fez a dancinha do lado, né, cara, e aí eu tentei me arriscar um pouquinho nesse passo aí, cara, será que o pai tem cimento na cintura? Dá uma olhada aí. Olha a nós aí de novo! E pra finalizar, o Botafogo lembra da visita dos dois irmãos Fábio e Rafael, né, ao estádio Nilton Santos há alguns anos, quando os dois foram ver uma partida do Botafogo em 2019, certo? Os dois jogadores estavam lá no camarote, né, foram recepcionados ali pela diretoria, e o Rafael disse que queria, né, realizar o sonho de vestir essa camisa um dia, dois anos depois ele tá realizando. Antes de eu mostrar um pouco desse vídeo aqui pra vocês, né, onde a camisa 7 dele é separada, eu também falo um pouco sobre o irmão gêmeo dele, o Fábio, né, que falou que se emocionou. O próprio Rafael disse que tava emocionado, que tava chorando, né, quando ele foi anunciado, né, como novo jogador do Botafogo. E o Fábio, né, também, o Fábio que é o irmão gêmeo do Rafael, que jogou com ele no United, depois passou pelo Middles Blue, né, depois foi pro Nantes, né, teve uma carreira de bom sucesso na Europa também. Ele ainda tem contrato com o Nantes, e ele tá falando desde ontem que ele quer realizar também esse sonho, que ele tá muito orgulhoso do irmão dele, né, que ele tá, falou, te amo, irmão, vai pra cima, realiza o teu sonho, espera um dia, tá, em breve aí tá junto com você jogando no Botafogo. Então, a gente já pode ensaiar, cara, uma possibilidade do Fábio jogando no Botafogo em breve também, né, do Fábio chegando pra jogar no Botafogo, como talvez no início de 2022, ou no meio de 2022, o Fábio que tem contrato com o Nantes até o fim da próxima temporada. Ele tem mais um ano de contrato no clube que joga a primeira divisão francesa, a Ligue 1, né, mas ele pode pedir, sei lá, uma liberação, né, no início do ano, né, no fim desse ano, pode acontecer, né, e ele tá querendo realizar isso. E aí dá uma olhada em como é que ficou esse trecho, aí, resgatado pela Botafogo TV, né, e que foi publicado hoje nas redes sociais do Botafogo. Espero um dia poder jogar, vestir essa camisa, que vai ser um sonho, um sonho pra mim, realmente. Outra situação extremamente importante, rapaziada, no exato momento em que o Botafogo publicava o anúncio do Rafael às 3h19 da tarde do horário de Brasília, desse dia 8 de setembro, o Vasco da Gama, nosso vizinho, publicava também, exatamente às 3h19, o desligamento do técnico Lisca, né, o Lisca doido, não foi demitido, né, de acordo com o Vasco, e o Lisca pediu demissão do clube, né, então o Botafogo, então, cara, essas coisas são muito loucas, né, cara, no mesmo minuto em que o Botafogo anuncia, né, um grande marco, o Vasco anunciou o desligamento de um cara que foi desejado pelo Botafogo, que recusou, rejeitou o Botafogo pra treinar o Vasco da Gama, chegou cheio de oba-oba, cheio de badalação, o Enderson chegou extremamente discreto e os resultados foram antagônicos, né, cara, enquanto o Enderson saiu da 12ª posição pra agora estarmos em 4º lugar, o Lisca pegou o Vasco da Gama, conseguiu vencer a 1ª, chegou à 4ª posição, e agora o Vasco tá em 9º, acho que com a combinação de resultados pode até chegar a 10º até o próximo jogo, certo, rapaziada? Mas não tem nada a ganho ainda, né, família? A gente sabe como é que campeonato é, faltam 15 jogos pro Vasco, faltam 16 jogos pro Botafogo, e aí se o Vasco vai subir ou não, é outra história, não tem muito a ver com isso, acho até que tem condições ainda de buscar alguma coisa, mas fato é que o Botafogo ainda não subiu, e a gente não pode deixar todo esse oba-oba, né, toda essa empolgação com o Rafael tirar o nosso foco do que é essa 2ª divisão pro clube, pra que o Botafogo não dê mole, né, não dê sorte ao azar e não cometa erros nessa fase tão decisiva, vem aí 10 jogos que podem sacramentar o Botafogo o acesso, o Botafogo carimbar o Botafogo na 1ª divisão em 2022. E aí, rapaziada, eu fiz também, né, toda uma linha do tempo da carreira do Rafael, e associando, né, essa situação toda ao Botafogo, atrelando, explicando por que ele parou no Botafogo, dá uma olhada aí se você não viu. E com essa, nós vamos ficando por aqui. Rafael recusou proposta do Fluminense três vezes maior em termos de salário mensal do que ele vai ganhar no Botafogo inicialmente na Série B, aproximadamente 100 mil, e aí depois ele vai ganhar 150, né, cara, pra você ver, pra realidade de um jogador que ganha euro, né, e que jogou no Manchester United, isso é algo, né, porra, impensável, né, poderia estar ganhando mais, até morando no próprio Rio de Janeiro, num clube que ele também sente carinho, preferiu vir pro Botafogo. Poderia estar buscando uma formalização de proposta do Atlético Mineiro, disputando tudo, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, teve Fortaleza de Olho, teve Internacional de Porto Alegre de Olho, e o cara tá no Botafogo. Atenção, tá, atenção ao restante do vídeo, ao fim do vídeo, ao que eu falo sobre a sua missão nisso tudo. Valeu? Tchau, gente. Rafael é do Botafogo. Fui. Rafael, realizando o seu sonho de criança. Não entendeu toda a chegada do lateral Rafael ao Botafogo nesse momento, então fica aí que eu vou te explicar. É bem simples, e ao mesmo tempo bem mais complexo do que se imagina. Rafael da Silva, lateral direito de 31 anos, estourou rápido no futebol, muito pela dupla que fazia com seu irmão Fábio. Os dois foram revelados na base do Fluminense, mergulharam de cabeça no mundo do futebol, em um dos maiores times da história do Manchester United. Como Rafael bem disse, ele jogou com muita gente braba. Anota aí, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Hugh Ferdinand, isso sem falar que era o filhinho do Alex Ferguson. Foi campeão de Premier League, Champions League e Mundial de Clubes. Também teve passagens pelo Lyon e pela seleção brasileira. Mas o que ele tem a ver com o Botafogo? Além do simples fato de ter jogado futsal no clube, quem ele consegue explicar? O cara é muito Botafogo. Quem conhece o Rafa e o seu irmão gêmeo Fábio sabe, ele sempre foi um torcedor assíduo do Botafogo de futebol e regatas, mesmo em tempos de base do Fluminense. Chegou a ressaltar isso ao vivo na TNT, há dois anos, quando recebeu uma proposta do Flamengo. Disse que agradecia, que a proposta era muito boa, mas que só se imaginava jogando em dois lugares. No Fluminense, pela gratidão, ou no Botafogo. O motivo? Ser botafoguense. Um torcedor como eu e como tantos outros, vibra, comemora, bebe, xinga, se emociona, e fazia tudo isso à distância, fez durante todos esses anos em que frequentou o futebol europeu e começava a querer voltar para o Brasil. Foi dele o primeiro anúncio de que aquilo tudo estava acontecendo. Muito já se fala no Rafael, ou até mesmo no Fábio, jogando pelo Botafogo, mas ninguém imaginava que ele pudesse voltar com o Botafogo tão mal na segunda divisão, mal financeiramente, mas ele mesmo já dava indícios de que estava muito animado com isso. Um sonho de criança a ser realizado, o que faltava, a ampuleta de quem estava ansioso e não podia mais esperar a chama que vivia acesa, seja qual fosse a situação do Botafogo. A negociação aconteceu, ele tinha algumas opções aqui no Brasil. O Fluminense que está menos pior financeiramente que o Botafogo disputando a primeira divisão. O Atlético Mineiro galáctico disputando tudo. O Badalá do Fortaleza com um bom projeto, mas fato é que Rafael queria ver essa linha do tempo se completando com o sonho que ele mais queria ver se realizando. Rafael da Silva é o novo lateral direito do Botafogo se adequando à situação financeira do clube, chegando numa segunda divisão em um momento decisivo com o clube querendo sacramentar a volta à elite do futebol brasileiro. O irmão Fábio diz que está querendo chegar em breve para fazer dupla com ele. Atualmente ele joga no Nantes. Botafogo tem desenhos e trajetórias que são difíceis de explicar. Dá apenas para sentir. Nesse ano tão difícil para a história do clube, o Botafogo lançou um novo plano de sócio, camisa 7. O slogan, a importância da 7 para os jogadores consagrados em campo e a camisa 7 tão presente na arquibancada. Rafael já era um camisa 7 nas arquibancadas, na infância e à distância. E agora é dele a camisa 7 dentro de campo para realizar o sonho de criança. Substituição, sai o Rafael camisa 7 da arquibancada. Entra o camisa 7 em campo e o 7 no sócio tem que ser você.